Olá pessoal, estamos aqui na Casa das Orquídeas, nesse evento maravilhoso que é o Rio 50+, é um evento que a gente está parabenizando, empoderando essa geração prateada e estamos com dois amigos aqui, que é o Mandarino e que é o nosso amigo Daniel, veio diretamente de Israel. Mandarino, você que mexe com inovação, mexe com energia, como é que você vê essa questão da economia prateada? Obrigado Fernando, é sempre um prazer poder estar aqui na Casa das Orquídeas e estar com amigos aqui, como o Dani, aqui ao meu lado. A gente fala que a economia prateada é algo que é hoje fundamental, a gente ter acompanhado a evolução da pirâmide etária mundial e principalmente no Brasil. É claro que daqui, a gente está falando de 2030, normalmente a gente vai ter um crescimento bastante significativo dessa parcela da população, que hoje de alguma forma é pouco assistida, com tecnologias e soluções de inovação nesse sentido. E aí a gente fala, hoje a inovação está aqui dentro, ela está presente dentro desse processo e que a gente tem como trazer não só em áreas naturais da gente pensar, como a saúde por exemplo, mas é muito viável também a gente trazer em outras áreas do conhecimento e dentro disso. E falando especificamente de energia, eu acho que é um ponto muito interessante, hoje a gente tem uma questão que é a saída dos prateados, vamos dizer assim, das empresas de energia e isso é algo que a gente tem reparado um crescimento muito grande desse time indo para startups, por exemplo, e caminhando principalmente com o time que tem o driver, a galera mais jovem, exatamente conseguindo fazer esse mix entre o conhecimento e a sabedoria que a economia prateada tem e que os prateados possuem e a vivência muitas vezes dentro de um determinado mercado, principalmente o mercado de energia, que é um mercado que tem aí uma necessidade de conhecimento e de aprofundamento desse conhecimento, como por exemplo a galera mais jovem que normalmente tem o driver que a gente fala, então assim, a gente conseguir conectar, a gente brinca, velocidade mas com controle, mais ou menos isso, né? Esse eu acho que é o ponto principal. Pessoal, olha que interessante, né? O Mandarino traz para a gente uma temática que é da intergeracionalidade, né? Quando eu dou palestra para o público sênior, eu falo porque eu estou vendo vários livros na minha frente, cada um tem uma história e essa história tem que vir para as startups, esse pessoal da energia, né? Que está, que já tem essa carreira, a gente tem que trazer de volta para poder se integrar aqui. Só que a gente está falando de um problema internacional, Mandarino, é um problema global. Longevidade é uma conquista da humanidade que traz vários benefícios e desafios. Aí quando a gente fala global, internacional, a gente não pode esquecer do nosso amigo aqui da IBI Tech, né? O Daniel, que veio de Israel diretamente para ficar aqui na Casa das Orquídeas, curtir a gente. Ô Daniel, como é que está a questão da inovação? Qual a importância de Israel, a inovação de Israel para o mundo e principalmente para a questão da economia prateada? Não, Fernando, primeiro de coisa, agradeço imensamente essa recepção, esse dia lindo aqui na Casa das Orquídeas. É um prazer estar aqui, estar aqui como o Mandarino falou, com grandes amigos como o Mandarino, como você, Fernando. Esse é um ponto interessante porque muitas vezes quando se fala da terceira idade, da economia prateada, se fala do que que eles precisam. E na inovação, e em Israel a gente se vê isso de uma forma muito clara, não o que que eles precisam, o que que eles podem trazer. Esse é o ponto que você trouxe agora, a quantidade de conhecimento. Você mencionou isso de forma linda, maravilhosa, que cada um é um livro. A gente vê isso de forma clara dentro da inovação em Israel. O empreendedor médio em Israel tem 40 anos. A ideia de média do empreendedor. Quer dizer, então isso já se olha aqui, já tem uma visão que inovação não é para criança. Já entende que precisa de muito conhecimento. E realmente a gente vê isso de forma clara em todas as empresas, em todos os lugares. Ok, como eu posso aprender com essa experiência? Isso é um ponto importante. Um outro ponto aqui, a gente já tem lidado com inovação há muito tempo em todos os setores. Setor de energia, setor de agricultura, setor de varejo. Em todos eles a gente consegue identificar agora sim um pouco das necessidades desse público. Um público cada vez mais importante e o que está acontecendo lá é muito forte. A gente já está vendo fundos de investimento voltados para a Senior Tech. A gente está vendo hubs de inovação. Recentemente foi inaugurado no Shiba, que é o principal instituto de medicina, o principal hospital de Israel, os principais do mundo. Eles têm Arc Innovation, que é o hub de inovação deles. abriu-se recentemente um centro de inovação para a longevidade. E lá você vê a multidisciplinaridade desse assunto, que é assunto de medicina, obviamente, mas também de nutrição. Nutrição você passa para a agricultura porque você precisa de um outro ponto. A questão da foodtech, que é um outro ponto importante. E você vê isso, esses desdobramentos em todos os lados. Mas o que mais que precisa? Ah, precisa do dia a dia. Opa, dia a dia é varejo, dia a dia é turismo. Logística. Logística, obviamente. Então, mais e mais você vai vendo necessidades, necessidades... Calma aí, mas também não são só eles, é para outros. Porque quando você vê acessibilidade, acessibilidade não é terceiridade. Todos nós precisamos de mais acessibilidade. No final das contas, uma visão para esse público acaba trazendo valor para todos os públicos. Então, o que eles precisam? Mas eu volto ao ponto que eu comecei essa conversa. O que eles podem trazer? Porque a quantidade de conhecimento é riquíssima. E eu, pessoalmente, eu há muito tempo, eu gosto... Gosto de conversar com eles. Primeira coisa, que é muito mais interessante. Vamos começar por isso, né? Porque eles têm muito mais história para contar. E eu gosto de historinha, assim como você e assim como o Mandarino. Então, tem três pessoas que gostam de contar história, mas principalmente gostam de ouvir. Então, de novo, agradeço imensamente o prazer de estar aqui. Pessoal, olha que interessante. Terminando aqui o nosso bate-papo, o que a gente está vendo? Primeiro, Senior Tech é até saúde, mas é entretenimento, é lazer, é energia, é turismo, é tudo isso. E o que a gente vê? A gente só consegue mexer com longevidade se a gente entender que longevidade é para todo mundo. É todas as gerações. Esse é o nosso foco. Se você tem uma startup que está interessada em atuar nesse mercado sênior, procura a gente. Olha só, a gente tem aqui o Mandarino, né? Que nos ajuda demais e estamos construindo com ele o Senior Tech Hub. A gente precisa de ser global. Temos aqui o nosso amigo da IBI Tech. Pessoal, brigadão. Temos aqui o nosso amigo da IBI Tech.